Um grupo da imensa família carga pesada espalhada pelo mundo afora, o maior grupo da América Latina, com Telegram, Facebook ou WhatsApp. Mas tem base um trem desse, como é que dá pau na estrada agora, como é que acelera o bicho, não tem nem como, é 35 no máximo. Aí o pé d'água, rajada de vento com chuva. Como é que faz? Uma situação dessa, é só Jesus na causa, só Jesus pra você encostar e parar, porque não tem cabimento não. Aí em tudo dá graça, ele é bom. A gente tá mandando a chuva pra lavar o caminhão, lavar os carros, aí vai me chegar em casa de segurança e em paz. Deus é bom. Ó, não tem nem como acelerar mais, não tem como, nem venta demais, balança muito. Tem cabimento, já vai um socorrer alguém aí. Ó o doidão na pista. Ó, tem cabimento. Boeta pro posto. Ó, é barreira da água. Ó, a água tá seguindo até. Ó, vamos pra casa. E aí, nós são. Ó a pista, como é que tá? Uma ventania, ó. Isso é só um pedaço do furacão que tá passando por aqui, só a chuva mesmo pesada. Um grupo da imensa família carga pesada, espalhada pelo mundo afora. O maior grupo da América Latina, com Telegram, Facebook ou WhatsApp.